Agora a gente chega naquela parte do vídeo onde nós vamos falar para os 12 signos. Lembrando todo mundo que nós vamos falar da renovação de Vênus, que representa um ponto importantíssimo que temos nessa semana, que impacta todos nós. E essa renovação de Vênus pede que tenhamos no início da semana uma organização bacana para que estejamos prontos para resgatar possíveis interações, relacionamentos que a gente possui, ou mesmo estar pronto para novos caminhos. E tudo que eu falar aqui serve para o seu signo solar, que é o signo que você conhece, como também para o seu ascendente, para o seu signo lunar, para o seu mapa inteiro de acordo com o seu conhecimento astrológico. Como a maioria das pessoas conhecem o signo solar e o signo ascendente, que também é bem famoso, o que eu recomendaria? O signo solar representa os seus desejos, aquilo que emerge de dentro de ti, que você gostaria de viver, desfrutar na sua vida. E o signo ascendente, ele representa como você dá o primeiro passo para essa conquista. Com isso você pode fazer um mix. E também lembro que será feito um corte, que é postado sempre aqui no meu canal, só dessa parte dos vídeos. Caso você queira se interessar e se aprofundar, o vídeo completo já está disponível aqui no canal, sendo que o corte é postado na quarta-feira e o vídeo completo na segunda. Mas você fique à vontade para desfrutar o conhecimento que agora nós vamos trocar uma ideia. E quem é o primeiro signo que trabalha diretamente esta força da renovação de Vênus, que temos a partir do meio da semana? Estamos falando de Libra, que representa diretamente o signo que traz o lugar onde Vênus vai estar em casa. Então, para todos vocês que têm Libra extremamente forte no mapa, chegou o momento de vocês tomarem a iniciativa de vocês, para terem as suas decisões bem organizadas, bem focadas, e vocês estarem prontos para dar o primeiro passo rumo às interações que realmente você quer ter. Se, de repente, você já está num relacionamento, numa parceria, associação, que não estou falando só dessa parte afetiva, pode ser uma parceria de um negócio, ou pessoas e situações que você se envolveu seriamente, agora é o momento de, de repente, você lapidar toda e qualquer energia que não esteja legal ainda. Porque vocês trazem essa oportunidade, mas o primeiro passo tem que partir de vocês. Onde que existe o erro? Ah, vou esperar tal situação chegar em mim, ou alguém falar alguma coisa? Não. Vocês caíram num setor onde a iniciativa, ela é preponderante para que você ajeite o que não estiver legal, e você tenha a possibilidade real de conseguir harmonizar tudo. Então, é o momento onde a sua energia está no ápice. Todos vocês já fizeram aniversário, estão com o tanque cheio. Então, que tal dar o primeiro passo rumo àquilo que você julga, que é necessário ainda lapidar alguma coisa, e principalmente estar pronto para desfrutar relacionamentos, parcerias e associações sadios. Mas lembre-se, não fiquem esperando que essa energia venha de fora. Essa energia tem que partir de vocês. Iniciativa para arrumar tudo que não estiver legal, aí sim você consegue que a égide do seu signo, com essa força venusiana renovada em casa, porque com a energia de vocês ela está em casa, para vocês desfrutarem isso de uma forma legal. Está na mão de vocês. Ficar esperando, a coisa não flui. E dois signos, que são dois signos de ar, assim como a própria força de Libra, que também trazem uma oportunidade muito bacana com essa renovação nessa semana. Quem é o próximo signo de ar, assim como Libra, que nós vamos falar? Vamos falar agora dos aquarianos. Os aquarianos têm uma possibilidade muito bacana de desfrutar tudo que, de repente, vibra dentro do coração de vocês. Como assim? Deixa eu explicar isso melhor. Essa energia que pulsa e vibra dentro do coração de vocês é o seguinte. Se seu coração dizer, pô, isso não está legal, eu preciso dar uma ajeitadinha, preciso deixar isso bacana. O momento de você viver aquilo que te alegra, aí que estão as dicas. É o momento, que era uma palavra também, criatividade. De vocês criarem atividades legais que estão correspondentes à busca da sua autovalorização, seja em qualquer parceria e associação, o relacionamento é agora. Não adianta vocês ficarem trocando energia com quem não te valoriza. Cara, isso eu acredito que é até música, né? Então chegou o momento de vocês procurarem um local nessas interações onde o seu brilho é reconhecido. Mas a grande dica, não adianta você querer impor aquilo que te alegra, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te valoriza, mas você colocar isso e focar somente em você. Aí que está um erro desse setor que vocês se encontram. É um momento de você também propiciar a possibilidade dos outros brilharem também. Então trabalhar mais a generosidade, a compreensão, trabalhar com o seu brilho e com a sua força em prol dos outros. Então seria como se fosse um momento de autovalorização mútua. Se você perceber que você não está sendo valorizado, vai lá, conversa e arruma isso, que é a tônica da semana. Aí você começa a ter caminhos abertos para um relacionamento e uma parceria sadia. Mas se você, de repente, perceber que quando você coloca a sua energia, ali não existe a possibilidade de valorização, é o momento de questionamento. É o momento de você olhar, pô, por que ali não existe a valorização de tudo que com o meu coração eu coloco na experiência. Então uma palavra linda também para vocês nessa semana é coração. Seja qual for o tipo de experiência que você está envolvido, precisa arrumar alguma coisa, vai ali e coloca o seu coração. Tipo, por que isso não está legal? Vamos arrumar isso? Vamos cada um trabalhar o que tem de melhor? Então todo mundo coloca o seu coração na experiência. Se você perceber que não existe uma reciprocidade em relação a tudo isso que você está buscando, é o momento também de questionar isso. Por que eu estou colocando a minha energia aqui? Estou colocando o meu coração de uma forma generosa, de uma forma espontânea, de uma forma aberta, para que todo mundo possa criar novas atividades, para que esse relacionamento, essa interação seja legal? Se você perceber que não existe essa possibilidade, o que eu recomendaria para você? Seria como se na troca ou na interação você falasse a minha parte eu fiz, mas a sua parte sem voltar demais para você esse tipo de energia. E aí que está a dica. Todo mundo tem o direito de brilhar, todo mundo tem o direito de colocar o coração. Aí sim, se os corações forem verdadeiros, essa energia pode propiciar um coração conjunto que todo mundo sai feliz e bem resolvido. Então é o momento de vocês revisarem tudo isso, colocar o coração, sentir o coração do outro e todo mundo sai feliz. Se só você colocou o coração e não existe a possibilidade da harmonização que está aberta a partir dessa semana, é o momento de, pelo menos nessa semana, você não se desgastar com isso. Dica dada. Outro signo de ar, fechando a tríade do ar, que tem uma possibilidade muito bacana nessa semana, desse novo posicionamento de Vênus, é a força dos geminianos. Geminianos, esse novo posicionamento de Vênus apoia em muito vocês. Mas qual o questionamento? Vocês caíram em um setor onde é necessário se aventurar, olhar para frente. Olha isso. Olhar para frente. Será que mais para frente eu vou colher um fruto bacana em relação a esse cuidado, também para não ficar só olhando para frente? Eu comentei muito sobre isso nesse vídeo que foi postado de uma forma completa. Não adianta nada você só olhar para frente e esquecer o momento presente. Precisa existir essa intensidade. Mas é o seguinte, para vocês nessa semana é o momento de você arrumar tudo que de repente bloqueia esse potencial de aventura, esse potencial de otimismo que possivelmente é ativado em você. Sabe aquilo que você fala? Pô, com essa interação, com esse relacionamento, com essa parceria, eu posso atingir coisas muito bacanas mais adiante. Mas não esquece que você tem que trabalhar ela agora. Então, se tiver alguma coisinha que você precisa arrumar que está impedindo esse otimismo, esse entusiasmo de uma parceria legal, onde todos juntos podem conquistar novos horizontes, é o momento de você trocar uma ideia. Tipo assim, juntos a gente pode atingir isso. Melhorou? É o setor da flecha. Então você sabe o alvo. Através do otimismo, você fala, está ali, olha quantas coisas a gente pode conquistar juntos. Então procure, de repente, desenvolver isso. Otimizar, olhar para frente. Não esquecendo, estou firmando isso para que vocês não pensem em só ficar no mais para frente. Firma essa energia emocional agora no presente, que é onde está a realização. Então arruma, deixa tudo legal, deixa tudo bacana. Aí sim você vai perceber que junto das pessoas e situações que convergirem com esse otimismo, esse entusiasmo e olhar para frente, tudo pode fluir legal. Se você sentir já uma travada, tipo, você quer soltar flecha, você vê a mira e a energia te segura e fala, cara, é o momento de você questionar se isso deve ainda permanecer na sua vida. Porque você precisa lançar o seu coração mais adiante. Você precisa acreditar todas as conquistas que você pode ter na experiência que você está inserido com essa energia que está vibrando aqui. Você enxerga claramente. Você é o signo que nessa semana mais tem essa possibilidade de enxergar os resultados mais adiante. Então arruma tudo que está impedindo de você, junto com todas as parcerias, associações, de chegar aonde você determinou o auspicioso. Mas as pessoas têm que estar juntos de você assim como também as experiências que os seus relacionamentos e parcerias fazem com que você esteja envolvido de cada ano. Agora nós vamos trabalhar um signo que tem essa energia a 180 graus. Estamos falando de quem? Estamos falando dos arianos. Arianos, essa renovação de Vênus forma um cabo de guerra a 180 graus. Então, as parcerias e associações que é a tônica de Vênus vão estar a mil por hora. Você tem mais do que nunca nessa semana a possibilidade de enxergar com quem realmente você está. Se são pessoas e situações que realmente trabalham o caminho do meio junto contigo. Que caminho do meio é esse? Não adianta você focar demais a energia em você e deixar todas as pessoas e situações que você está envolvido em segundo plano e também não adianta você fazer somente o que os outros querem. Sabe aquele ariano que está contrário ao seu próprio propósito? Que vive em função do outro? Corte qualquer dependência. Novamente, vocês caíram no setor onde vocês devem trabalhar o caminho do meio. meio. Então, tudo o que você puder harmonizar em relação às suas parcerias, associações, que representam uma energia séria que você realmente está envolvido, o momento é agora. Onde você enxerga claramente com quem você está e é importante. Então, vamos ver se o caminho do meio existe. Estou com a minha guarda aberta para ouvir você plenamente, mas depois você também me escuta. Entenderam a grande dica? aí vocês estão no caminho do meio. Corte dependências. Tanto a sua em relação aos outros, como também dos outros em relação a você. Vocês caíram em um setor com essa renovação de Vênus que representa juntos. Não é eu e puxo os outros ou os outros me puxam. É isto que você precisa arrumar. Você arrumando isso para parcerias e associações que realmente te interessam, não no sentido de interessem, interessam no sentido de realmente eu preciso dessas pessoas e situações comigo, trabalhando o caminho do meio, o êxito vem para todo mundo, tanto para você como para os outros. Ficar em dependências ou até brigas e desentendimentos com parcerias, ninguém vai para frente. Então chegou o momento de vocês arrumarem isso para que cada um cumpra o seu papel e cada um olhando também para a realidade do outro. Novamente fechando com vocês tanto a sua energia pessoal em relação aos outros como os outros também em relação a você. Seja o que for. E não estou falando só de relacionamento afetivo. Tudo o que for parceria e associação séria. Pode ser afetivo? Sim. Mas também pode envolver qualquer tipo de realidade que vocês estejam envolvidos. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de dois signos que são desafiados por esta renovação venusiana. Mas todo desafio bem trabalhado pode originar uma fluência. Quem é o primeiro signo desafiado? Estamos falando dos capricornianos. Mais do que nunca a partir dessa semana com a renovação venusiana se tem algo mal resolvido junto de relacionamentos parcerias e associações isso vai voltar agora para você. Tanto emergindo emocionalmente de você tipo uma necessidade de resolver algo que ficou ali engavetado e agora começa a aparecer como também qualquer situação que envolva pessoas que estão totalmente fortes ligados a ti essas pessoas vão te procurar também como situações eu digo de uma forma bem abrangente então vocês têm uma tendência nessa semana de receber essa retrogradação de Plutão que está aí a partir do ano que vem ela começa a soltar um pouquinho de tudo retornar aí fica aquela coisa que te incomoda aí que está o grande desafio se emergir de dentro de ti eu preciso entrar em contato para resolver isso não ficou legal abre a sua guarda um pouco vai ali energia de Vênus vamos tentar resolver isso de uma forma harmoniosa olha isso não está legal dentro de mim isso ainda atrapalha um pouco meus sentimentos quando eu estou de repente sabe vivendo ali a minha vida e minhas experiências vamos deixar isso legal para que a coisa flua como também qualquer pessoa que esteja associada a vocês que estejam com sentimentos meio complicadinhos nessa semana volta para que você abra a sua guarda escute e procure trabalhar o caminho da harmonização aí se você trabalhar esse caminho da harmonização se abrindo tanto no sentido interior como também exterior as coisas passam a fluir mas é necessário vencer isso não adianta ficar com nada mal resolvido aí ou algo mal resolvido de fora tenta te procurar para resolver e você fica fugindo não é o momento de demonstrar um emocional com sentimentos fortes aí todo mundo vence o desafio e as coisas fluem tá aí ok outro signo que pode ser desafiado com esta renovação de Vênus estamos falando de quem estamos falando dos cancerianos cancerianos nós estamos na fase da lua minguante essa semana semana que vem nós teremos a lua nova vocês são regidos pela lua então é momento de curar toda e qualquer energia que não esteja legal qual o grande questionamento ligado ao desafio que pode surgir para vocês vocês tem que saber o que vocês querem em relação à vida de vocês seja qual for o tipo de parceria e relacionamento que vocês estejam envolvidos você tem que pensar a longo prazo sabe se isso é sério vai ficar na minha vida será que isso tem a ver comigo ou será que isso mais pra frente pode se tornar um peso que vai ser extremamente desafiador eu lhe dar deu pra entender vocês querem um setor como eu falo toda semana que representa o cume da montanha que é aquilo que você sabe que você vai ter que devagarzinho subir 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 pra chegar lá e falar cheguei tô vitorioso todo mundo que sobe montanhas aí sabe o que eu tô falando eu mesmo sou um que já subiu várias então se você perceber que existem situações que estão na sua mochilinha que você tá levando sua água suas coisas que você quer desfrutar e viver na chegada do cume que são pessoas situações relacionamentos parcerias que não estão legais você tem que resolver isso aí que tá o desafio antes de iniciar a subida não adianta você fazer um projeto você criar uma expectativa você tá forte firme disciplinado pra chegar lá mas quem tá envolvido com você não tá de repente na mesma vibe não é que de repente essas pessoas e situações são erradas de repente elas estão conectadas a outras montanhas então o grande desafio é que fique bem acertado aí que tá a lua minguante para curar você e todo mundo que você está envolvido seriamente é o momento mais propício pra você arrumar isso antes da subida que é o que você definiu que é importante na subida da montanha que representa o seu objetivo e meta de repente você tá num trabalho e de repente suas parcerias e associações você percebe que não estão na mesma vibe vamos arrumar tudo isso pra que fique legal e a gente suba junto que a gente tem aquela mesma meta maravilha você venceu o seu desafio mas se a coisa ficar complicada você vai perceber que você pode ter principalmente nessa semana energias desafiadoras que vão pesar até o final do ano então resolva agora não suba a sua montanha com coisas que estão na sua mochila que estão totalmente mal resolvidas arrume nessa semana e suba a sua montanha com o que realmente está disciplinado e focado junto com você com o que você decidiu que é importante na sua vida bom dica dada agora nós vamos trabalhar o que nós vamos trabalhar dois signos que trazem uma possibilidade de fluência mas tem que interagir tem que aproveitar esse novo posicionamento de Vênus e tem que trocar uma ideia vamos lá vamos arrumar tudo mas vamos arrumar como conversando deixando tudo bem claro interagindo onde todo mundo se carrega com uma energia legal quem que é o primeiro signo o primeiro signo das interações é a força dos leoninos leoninos o sol que é o seu regente está em um signo fixo emocional então é o momento de você analisar com profundidade os sentimentos que você adquiriu nas experiências e ver com bastante critério se você está interagindo com pessoas grupos que realmente tem a ver contigo de repente podem ter novos caminhos podem ter aparecido e você se envolveu com uma galera essa galera que eu falo de repente vamos supor é um trabalho então tem uma equipe que está trabalhando ali essa equipe está todo mundo em convergência com o que você está buscando no seu trabalho ou você quer desenvolver o seu trabalho e tem coisas e situações que estão mal resolvidas é agora que você tem que resolver isso com uma intensidade uma força principalmente emocional bem resolvida porque se ela estiver mal resolvida daqui a pouco quando você ver você está que nem um peixe fora d'água você está falando uma coisa ali ninguém está entendendo ah mas não foi falado não foi conversado é a hora de você resolver isso então seja qual for o grupo seja qual for a galera seja qual for o tipo de energia que você está trocando tanto no sentido virtual como também presencial você está com a galera certa quando você está envolvido naquilo que é importante na sua vida você está com as pessoas certas quando você vai adquirir conteúdo seja no mundo virtual comunidades sei lá lives você está percebendo que existe de repente uma sintonia com o seu propósito ou você está percebendo que nada traz um resultado legal que existe uma divergência muito grande principalmente do pensar e das ideias é a hora de arrumar agora e perceber se isso realmente agrega na sua vida ou se você está perdendo tempo não estou falando de pequenas coisas que de repente você vive para se distrair um pouco mas se for necessário o comprometimento essa força de Vênus agora fala você tem que aproveitar essa energia conversar interagir e ver se os propósitos estão alinhados aí sim você está com a galera certa senão não adianta cada um está fazendo uma coisa diferente do outro em relação ao trabalho como um todo não vai sair trabalho nenhum claro que eu estou falando de tudo que você pode incluir na sua vida e nas suas experiências finalizando não adianta você estar em grupos ou principalmente uma vida social que não agrega nada em relação a ti tá bom? vamos reformular arrumar isso para estar com gente que realmente agrega é isso que vocês precisam agora outro signo que tem que trabalhar essa interação é outro signo de fogo estamos falando de quem? estamos falando dos sagitarianos sagitarianos é um momento extremamente auspicioso essa semana porque vocês recebem após um ano a energia de mercúrio mercúrio vem trazer exatamente a ativação desse setor que vocês caíram nessa semana novos caminhos novas oportunidades sabe aquilo que de repente você nunca reparou melhor tipo pô ali tem uma coisa legal seja qual for a experiência que você está passando tipo pô essa ideia veio trazer uma renovação do pensar uma renovação do interagir é isso que vocês precisam o que vocês não podem é ficar limitados vou utilizar essa palavra que eu acredito que todos vão entender num mesmismo sabe aquela coisa você já sabe certinho vai ser assim não tem nenhuma renovação as suas interações nessa semana com esse novo posicionamento de Vênus traz pra você a possibilidade da comunicação da expressão da curiosidade de descobrir novas rotas novos caminhos novas possibilidades isso pode envolver pessoas e situações então você tem que se abrir para o novo você tem que colocar esta energia que chega a mercúrio agora na força de vocês essa semana é a hora de conversar mesmo olha aquilo é interessante nunca fui lá quero ver qual que é vai ali troca uma ideia conversa se abre exponha o que você está procurando então é o momento de explorar a criatividade no sentido da sua curiosidade ser bem colocada então é o momento de falar é o momento de explorar muitas coisas essa é a dica principal pra vocês com essa renovação de Vênus muitas coisas que antes possivelmente não te chamavam a atenção não criavam nenhum tipo de atração da sua força vibracional isso nessa semana pode abrir os seus olhos olha quanta coisa que tem ali que você não explorou que você não foi ver o que realmente representa então vai se abra tudo que te segura essa é a pequena revisãozinha tudo que te segura de repente pode ser alguma limitação pra explorar essa coisa nova cara é o momento de você ir agora não fica se amarrando não fica se segurando vai ali o máximo que pode ocorrer pô vi tal ah realmente isso não me interessa vai para uma nova porta então conquiste essa renovação renovação é a palavra mas a renovação desenvolvendo a sua comunicação para aprender coisas novas aí você vai perceber aí que está a força de Vênus que novos relacionamentos novas parcerias e novas associações sadias bacanas e renovadoras podem chegar para você mas se você ficar se prendendo ah eu não gosto ah eu não quero cara abre um pouquinho a sua guarda para essas coisas novas quando eu digo a sua guarda é seu campo vibracional você pode se surpreender e com isso a força de Vênus te trará novas situações e novas pessoas que podem agregar e muito no seu caminho agora nós vamos falar de dois signos que trazem a força da oportunidade que oportunidade é essa se souberem lidar com essa renovação de Vênus de uma forma a criar uma oportunidade de isso ser fluente na vida de vocês vocês terão resultados legais se vocês pegarem essa energia e deixar de lado ah não quero saber disso agora isso pode complicar mais adiante quem é o primeiro signo que trabalha essa força de oportunidade os piscianos piscianos vocês estão aí com o Neto não retrógrado conversando diretamente com esse Vênus que está fechando essa semana o senso da realidade vai entrar nessas novas parcerias e associações qual é a palavra para vocês organização aí falar isso para um pisciano pô mas eu gosto das coisas mais espaciais eu não curto de nada muito organizado cara de repente é a organização de vida para que você conquiste essas coisas mais amplas essas coisas mais legais então observe na sua vida seja qual for o tipo de experiência que é a principal para você relacionamento carreira trabalho saúde não importa primeiro ponto olha aplique essa palavra que eu falei olha e fala cara isso está desorganizado isso não está legal quando eu me envolvo com isso a coisa parece que fica mais bagunçada do que realmente com rumo legal você tem que revisar isso tem que colocar pés no chão e começar a organizar isso pô isso é importante então deixa eu ver o passo a passo de repente por que não o dia a dia a semana a semana o mês a mês para que eu consiga manter de uma forma legal organizada e compromissada isso que é importante para mim aí você começa a utilizar essa força de parcerias e associações no sentido legal é aí que está a oportunidade você tem que interagir com pessoas e situações que te organizem o lado complicado é se você está envolvido com pessoas e situações que não tem esses pés no chão e fazem com que você entre em umas viagens que de repente não tem nada a ver com a realidade e você percebe que isso mais desorganiza a sua vida do que coloca um fluxo legal e bacana então é o momento de você procurar isso estabelecer prioridades colocar cada coisa no seu lugar mas em cima daquilo que é importante se você propiciar essa oportunidade na sua vida tipo ah eu faço isso mensalmente é importante maravilha então deixa eu me organizar para que eu consiga fazer isso mensalmente você vai perceber que com essa organização as parcerias e relacionamentos legais que você precisa para fazer essa realização vão aparecer já se você deixar tudo meio solto desorganizado faz de qualquer jeito porque de repente é correria do dia a dia ou falta caminhos e etc quanto mais gente desorganizada junto de ti mais desorganização obviamente você vai ter então chegou a hora de você ajeitar isso não adianta você querer uma coisa desfrutar algo com o seu coração com a sua energia pessoal e você não tem condições organizadas e método para chegar e viver isso então comece a criar se é importante uma base sólida uma base legal para que você consiga um resultado bacana tá bom outro signo que traz esta força de oportunidade mas tem que saber desenvolver é a força de quem a força dos taurinos 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 vênus rege a sua energia pessoal assim como o primeiro signo que eu comecei a falar hoje essa energia está associada a vocês também então é um momento muito interessante porque se ela está domiciliada ela pode te impactar de uma forma bacana mas para você ter um aproveitamento legal com essa renovação de vênus que te rege principalmente no sentido de você conquistar as coisas que são importantes para você é necessário que você tire tudo que é ruído tudo que é bagagem que te limita que você sabe que não é legal que não é bacana sabe aquela coisa que você fica persistindo em relação a uma coisa e você não tem resultado nenhum você tem que aliviar esse tipo de energia então tudo aquilo que você está persistindo há um bom tempo isso vai dar certo isso vai dar certo nessa semana com a renovação de vênus se não vier nenhum sinal que isso está começando a te dar um resultado é sinal que você está se envolvendo com as pessoas e situações erradas é o momento de você renovar isso renovação transformação regeneração e você só terá novos caminhos condizentes ao que você busca quando você tirar tudo que é ruído é muito simples entender essa renovação de vênus se você está com pessoas e situações que geram mais ruído do que a informação em relação ao que você busca cara, isso fica atrapalhando a sua energia emocional isso mexe com seus sentimentos e te deixa muitas vezes até com frustração que você não conseguiu chegar onde você queria que você tem que fazer não gasto mais minha energia com isso então você aliviou o seu campo vibracional e aquilo que realmente vai fazer você prosperar chegar naquilo que você quer vai se aproximar de ti que são parcerias e associações que realmente tem a ver contigo se você ficar segurando com esse Júpiter retrógrado urano retrógrado que está aí você nunca vai permitir que um bom eflúvio chega se você está totalmente cheio isso vai esparramar então não tem caminhos então saia disso libere a energia que tem que ser liberada que não traz resultados para você principalmente na observação nessa semana que o que realmente tem que ser céu chegará mas se continuar cheio não vai ter renovação nenhuma esta é a oportunidade que está lançada para vocês seja qual for o tipo de experiência que vocês estejam envolvidos agora os últimos dois signos da semana quem é o penúltimo que nós vamos falar vamos conversar agora com os escorpianinos os escorpianinos vocês estão com o sol aí a mil por hora vocês estão com o marte junto com o sol então possivelmente marte que também é o seu regente junto com o plutão está ali agora chegou a hora de fazer acontecer muitos já estão fazendo aniversário muitos se não fez ainda cara o sol já está aí a mil por hora já iluminando sua energia você já está abastecendo no tanque só que você tem que fazer o que você tem que apostar junto das suas parcerias e associações seja qual for o intento que você quer com elas tem que ter bases sólidas não dá para ser mais ou menos tem que ser uma coisa confiável se falou faz tantos outros como você também em relação ao que você se comprometeu não dá para você ficar cobrando dos outros essa solidez se você é todo instável você tem que demonstrar também estabilidade então é momento a palavra é essa estabilidade estrutura em todas as parcerias e relacionamentos onde todos buscam juntos o resultado se tudo sempre está mais ou menos quer ver um exemplo mais ou menos não é diretamente o resultado é aquilo se de repente na parceria ou no relacionamento que você está envolvido as coisas começam a ficar complicadas cara está todo mundo complicado junto mas nós estamos juntos e compromissados para sair dessa complicação para achar caminhos vocês compreenderam não é que a coisa tem que ser sempre maravilhosa do jeito que você quer não é aquela coisa tem aquele momento que titubeia que um está mais fraco outro não mas todo mundo é confiável todo mundo se ajuda esta é a base de solidez ajuda que você pode estar precisando hoje junto de uma parceria e associação uma luz uma força é esta mesma força que daqui a pouco este que te ajuda agora vai precisar de você amanhã então é o momento onde você tem que ver onde existe esse compromisso dessa solidez se de repente não existe isso é o momento de questionar com esta renovação de Vênus se você está envolvido com pessoas e situações onde a seriedade a estabilidade a confiabilidade o compromisso tem que estar bem acertado se de repente não está é o momento de você ver o que está errado e arrumar não dá para arrumar é porque possivelmente não serve para você mas lembre-se não adianta cobrar e não fazer se você quer que os outros façam você também deve fazer a sua parte essa é a dica para vocês agora o último signo da semana quem é o último signo nós estamos falando dos virginianos virginianos vocês que estão trabalhando com a força de Lilith que está aí que ainda vai ficar um tempinho Lilith quando se sublima pode se tornar a força lunar e posteriormente Vênus então essa renovação de Vênus eu acredito que o primeiro ponto é testar a Lilith que está em relação a sua força pessoal será que você já enxergou todas as suas sombras todas as energias quando eu falo sombra não é que você é uma má pessoa todo mundo está se aperfeiçoando mas onde Lilith caminha e agora está sobre vocês representa que você tem a clareza de observar tudo que não está bem resolvido em você não adianta você querer um mundo exterior legal se o seu mundo interior não está legal então é o momento essa é a palavra para vocês da semana de interiorização interiorização com todo mundo que vocês se envolvem interiorização de observar quem são as pessoas pessoas que estão realmente junto de vocês se são pessoas que te auxiliam no processo desta sublimação vibracional que está presente dentro de ti que possivelmente a partir dessa semana fica bem clara com essa renovação de Vênus tipo você consegue enxergar os seus erros mas será que as pessoas que estão juntos de ti pessoas e situações que você se envolveu seriamente estão junto de ti nessa sublimação tipo de você assumir que determinadas coisas você poderia ter se posicionado de uma forma diferente que você está predisposto a ser melhor mas tudo isso que você se predispõe se interiorizando enxergando onde você errou se você está associado a pessoas isso vai ser demonstrado para eles e se as pessoas que estão contigo realmente reconhecem que você está vendo os seus erros isso propicia também com essa renovação de Vênus que elas também comecem a corrigir os erros dela esta é a força de Lilith que vocês têm a possibilidade de sublimar nessa semana onde todo mundo olha um pouco para dentro não fica preso no mundo exterior e todo mundo tem a possibilidade de se tornar melhor então se você colocar essa predisposição dentro de você de olhar aonde você errou onde você pode ser melhor porque ser melhor é uma missão que nos cabe diariamente então se você trabalhar essa predisposição você já começa com esse Vênus a sublimar a Lilith que está aí já se ficar todo mundo acusa o erro de todo mundo e ninguém pensa na solução todo mundo vai sair perdedor então é o momento de aprimoramento é a interiorização visando o aprimoramento onde todo mundo reconhece aonde deve ser melhor onde deve se aprimorar e com isso todo mundo vai sair vitorioso é extremamente auspicioso mas acredito que com essa renovação de Vênus as pessoas que realmente estão contigo todo mundo vai ter essa propriedade de enxergar aonde pode ser melhor essas pessoas são aquelas que você deve investir a sua energia assim como situações onde todo mundo se torna melhor e como eu disse todo mundo sai vitorioso então esta é a força esta é a vibração da renovação de Vênus que impacta todo mundo então se nós ficarmos atentos aos sinais toda essa mudança astral onde Vênus para mim é o planeta mais importante da semana todo mundo pode desfrutar de uma forma maravilhosa esta égide planetária e até a próxima Obrigado.